Um homossexual que deixou de ser homossexual? Será que isso é possível? Bom, venha e comprove com seus próprios olhos. Agora, do dia 12 a 16 de junho, nós vamos ter um congresso muito especial com o pastor Ron Walsing. O pastor Ron Walsing viveu por mais de duas décadas no homossexualismo e pelo poder de Deus e pelo sangue de Jesus, ele pôde vencer. O tema do congresso vai ser Nada é impossível para Deus. E nós vamos presenciar de maneira pessoal a vitória que Deus deu para o pastor Ron Walsing. Esta foi a vitória dele, mas pode ser também a sua vitória. Não somente sobre o homossexualismo, mas sobre qualquer coisa. Venha conosco, participe deste congresso que certamente vai determinar a minha, a sua, a nossa vitória. Em nome de Jesus. E a G, juntos avançaremos.